das ações realizadas em diversas áreas, como a segurança, saúde e cultura durante o carnaval aqui em Minas Gerais. Quem acompanhou essa coletiva foi a repórter Andresa Brito, esteve lá acompanhando todas essas entrevistas e vai contar agora pra gente, ao vivo, como é que foi essa avaliação aí do governo, Andresa. Boa tarde pra você. Boa tarde, Lorena, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Jornal Minas. Pois é, a gente acompanhou durante a manhã toda a coletiva e o governo tem analisado os dados desse balanço de uma forma muito positiva. A gente teve redução em vários indicadores, eu vou trazer aqui alguns dos destaques pra gente poder ir comentando ao longo da minha entrada aqui e vamos trazer algumas falas também dos secretários pra poder ilustrar um pouquinho de como que foi essa avaliação dos números. Como você disse no início da nossa conversa, estavam reunidos secretários da Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, de Justiça e Segurança Pública, também integrantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e Polícia Civil. De imediato, a gente pode trazer aqui alguns dados interessantes. No caso do João XXIII, por exemplo, a gente percebeu uma redução de 60% no número de ocorrências atendidas no hospital relacionadas ao uso de armas de fogo e também uma redução de 40% no número de ocorrências relacionadas ao uso de arma branca. Isso fazendo um comparativo com o Carnaval de 2020, que foi a última edição do evento. Minas Gerais recebeu 11 milhões de foliões nas ruas pra curtir o Carnaval em diversas cidades. A gente teve em todo o estado mais de 900 blocos desfilando pelas ruas da cidade. E a gente tem dados interessantes também em relação à economia. A gente teve uma movimentação de recursos da ordem de 1,5 bilhão de reais. E também a gente pode destacar que o governo do estado investiu, por meio de leis de incentivo, 7,7 milhões para poder viabilizar essa festa. Agora a gente vai escutar um pouquinho da fala do nosso secretário Rogério Greco, que é secretário de Justiça e Segurança Pública, que ele trouxe um panorama pra gente dessa redução dos indicadores relacionados à segurança. Vamos ouvir. Nós tivemos uma redução aproximada no crime de roubo, que é um crime extremamente comum. Nós tivemos uma redução aproximada de 75% nos crimes de roubo. Só de roubos de celulares, especificamente de celulares, houve uma redução de aproximadamente 80%. No que diz respeito ao furto, que é a subtração sem violência, houve uma redução de 57%. Nos crimes de homicídio em Belo Horizonte, houve uma redução de 60%. Só para que vocês tenham uma ideia do sucesso, na verdade, que foram essas operações integradas, promovidas pelo estado de Minas Gerais. Complementando aí a fala do secretário, a gente teve também uma redução de 70% no registro, de 40%, perdão, no registro de casos de crime de importunação sexual, que é sempre uma grande preocupação nesse momento de festas de carnaval, etc. Então a gente teve esse registro positivo também nesse sentido. Outro anúncio importante durante a coletiva foi o da criação de uma política pública voltada para o carnaval, já pensando nas próximas edições. O secretário de Cultura e Turismo, o Leônidas Oliveira, ele esclareceu que a partir de agora vai ser realizado todo um trabalho para conhecer mais sobre o carnaval de Minas, com a realização de várias pesquisas, e também buscando estratégias para qualificar melhor os trabalhadores, os profissionais que atuam durante a festa. Vamos ouvir o que ele disse. Nós anunciamos que o governo de Minas, ele estruturará, juntamente com as ligas, os blocos e a sociedade civil e os parceiros e patrocinadores, é uma política estadual de economia da criatividade carnavalesca em Minas Gerais. O porquê disso? Porque nós não podemos fechar os olhos para um Estado que tem o turismo cultural, a economia da criatividade, como a sua grande impulsionadora. Além disso, Lorena, a gente ressalta que o carnaval acabou, mas não acabou, né? No final de semana a gente tem desfile de vários blocos, serão 24 blocos desfilando aqui em Belo Horizonte, e hoje, às 4 da tarde, a gente vai saber quem são as campeãs aí do desfile de escolas de samba e blocos caricatos. Lorena, é com você no estúdio. É isso aí, Andresa. Muito obrigada pelas informações. Você também vai acompanhar outros detalhes na nossa segunda edição.